Oi, tudo bem com você? Você já ouviu falar da hora da bruxa? O que será que é isso? Hora da bruxa? Depois da vinheta eu conto pra você. Estamos de volta e antes de falar pra vocês sobre a hora da bruxa, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixa seu like pra ajudar o nosso canal a crescer, curta e compartilhe também com alguém que você acha que possa se interessar por esse assunto. Também pode salvar pra ver depois. Hora da bruxa é um momento do dia em que o bebê fica muito estressado e quase nada que a gente faz parece resolver, parece acalmar o bebê. Geralmente esse horário é no finzinho da tarde pro começo da noite e o bebê tem um choro inconsolável. A mãe pega, o pai pega, os avós pegam, a rede de apoio pega e parece que nada adianta. O importante é você saber que isso vai passar e que não tem nada de errado com o seu bebê. É claro, você vai checar fralda, vai checar se ele está com fome, vai checar se ele não está com muita roupa e às vezes está agoniado por excesso ou por falta de roupa. Depois que você descartar todos esses problemas, aí você sabe que é uma coisa normal do desenvolvimento e que vai passar. É conhecido como hora da bruxa justamente por isso, porque nada parece que acalma o bebê. Mas existem algumas coisas que podem ajudar. O que? Um banhozinho de ofurô, que é relaxante, às vezes dar uma voltinha de carro ou com o bebê no carrinho mesmo e você a pé, ajuda a dar uma acalmadinha. Mas o que você precisa mesmo saber é que esse momento faz parte do desenvolvimento do bebê. Só nos primeiros meses ali de vida, quando ele está passando por aquele processo que nós chamamos de esterogestação. Esterogestação é um tema para um outro vídeo que eu vou fazer, mas esse momento passa. Aqueles primeiros 100 dias depois do nascimento do bebê é um período de adaptação. E ele, às vezes, passa por esse momento de estresse no finalzinho do dia para o comecinho da noite. Então, o que você pode fazer para ajudar ele a relaxar? Faz o banhozinho de ofurô, eu já ensinei aqui para vocês alguns videozinhos que mostram como é dado o banho de ofurô. Tem dicas para variar o banho de ofurô, que ele pode ser feito com o bebê despido, na água morninha. Você pode fazer com o bebê despido, na água morninha, com chás calmantes, que pode ser de camomila, de erva doce, erva cidreira. Coloca esse chazinho na água, isso também ajuda. Ou você pode enrolar o bebê no coeiro e dar o banho nele de ofurô com ele enroladinho, aconchegadinho naquele coeiro. Com ou sem o chá. Essas variações do banho de ofurô servem para ajudar a acalmar o bebê. E também uma voltinha de carro. Quem nunca tentou? Bebê estressado, coloca o bebê no carro e vai dar uma voltinha que ele acalma. Isso também ajuda. Mas não se preocupe, não tem nada de errado com o seu bebê. Você não fez nada de errado e isso vai passar. Você teve seu bebê? Passou por esse momento? Como foi que você lidou com ele? O que você fez para acalmar o seu bebê? Conta aí para a gente, compartilha sua experiência e até a próxima! Tchau!